A Paquistão, pelo menos 43 pessoas a foram mortas depois de ciclistas terem aberto fogo sobre o autocarro que transportava muçulmanos siítas. Ucrânia, Primeiro-Ministro Arsene Yatsenyuk, reúne-se com o presidente francês François Hollande para sustituir a crise com a Rússia. A Coreia do Norte, agência de espionagem sul-coreana, diz que Kim Jong-un, executou o ministro da Defesa por este ter adormecido durante o evento militar. China, responsáveis advérde os Estados Unidos a não optarem por ações arriscadas e provocadoras no mar do Sul da China. Líbano, pela 23ª vez, o Parlamento não conseguiu eleger o seu presidente. Líbano, pela 23ª vez, o Parlamento não conseguiu eleger o seu presidente. Líbano, pelo menos! Você é o que você fazia o seu presidente. Líbano, pelo menos! Obrigado.